Logo Carnaval BH, Carnaval da Nossa BH Gente, estamos aqui nessa luta diária, correria, esse monte de bloco Chegamos aqui agora na Pampulha, no Otacinho, Negrão de Lima O pessoal dos blocos vai presentear a manjar daqui a pouquinho O pessoal está me fazendo os pedidos, vocês vão acompanhar essa festa aí com a gente, beleza? Então, logo Carnaval BH, Carnaval da Nossa BH Galera do bloco Carnaval BH, Tony Coxinha, nosso rei Momo aqui Oi, boa tarde, tudo bem a todos? Expectativa para esse Carnaval, Tony? Imensa, maravilhosa, porque serão mais de 3.600 mil pessoas em BH É uma satisfação enorme, a cidade de Ascaxeia, o Carnaval maravilhoso Crescendo a cada ano, uma satisfação maravilhosa Vamos juntos, esse evento bonito, um evento de tolerância Obrigado Hoje nós vamos dar um presente a Imanjá, a dona da água Fazer uma oferenda para ela, um presente maravilhoso Agradecer tudo que ela tem nos dado, isso é gratificante Axé a todos, vamos sair com esse presente maravilhoso Só para encerrar com o rei Momo aqui, gente Qual que é o pedido do rei Momo para Imanjá nesse Carnaval? Nesse Carnaval, saúde, sorte e paz Porque o resto a gente tem que correr atrás Agora Carnaval BH, Carnaval da nossa BH Obrigado Obrigado A gente tem que correr atrás A gente tem que correr atrás A gente tem que correr atrás O presente ecológico de Emanjá é a celebração da diversidade religiosa, da luta contra o racismo religioso, da ocupação dos espaços públicos pela negritude, pelas mulheres, pela população LGBT e, acima de tudo, de afirmação da democracia e da convivência respeitosa em todas as situações, independentemente das nossas diferenças. É uma alegria viver isso aqui no Carnaval de Belo Horizonte. De base em cima você está aqui? Chuva ou sol, nós estamos juntos. É assim, carolho. Volte o Carnaval para cá, Carnaval da nossa. Fala galera do blog, é Carnaval BH, a gente está aqui fechando essa matéria incrível. Está aqui o presente para Emanjá aqui. A gente vai desejar aqui também a nossa rosa branca para Emanjá, esse presente aqui para ela, pedindo para que o Carnaval de Belo Horizonte seja um Carnaval de paz, de tolerância e respeito. Então, nossa rosa é com esse pedido. O Doia, Emanjá. Do meio do mar, não era canto de gente, bonito de admirar. O corpo todo estremece, muda a cor do céu do luar. Um dia ela ainda aparece, é a rainha do mar. Emanjá, Adonjá, Adonjá, rainha do mar. Emanjá, Adonjá, Adonjá, rainha do mar. Quem ouve desde menino, aprende a acreditar que o vento sopra o destino pelos caminhos do mar. O pescador que conhece as histórias do lugar, morre de medo e vontade de encontrar Emanjá. Emanjá, Adonjá, Adonjá, rainha do mar. Emanjá, Adonjá, Adonjá, rainha do mar.